Olá, na segunda-feira, dia 28 de março, o Diário do Rússio está começando. Durante essa semana, nós vamos refletir sobre as últimas cinco estações da Via Sacra, são 15 estações, e hoje nós vamos refletir sobre o momento em que Jesus é crucificado. Lembrando aquele dia que a gente celebra na sexta-feira santa, que é um dia triste, e ali depois da crucificação de Jesus, acontece então todo aquele momento de arrependimento, mas já tinha sido crucificado, e do céu veio um sinal, uma escuridão aconteceu sobre o lugar onde Jesus tinha sido crucificado, e ali foi o momento chave em que todo mundo percebeu que de fato aquele era o Filho de Deus. Segunda-feira, décima primeira estação da Via Sacra, Jesus é crucificado. Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. O versículo que dá vida a essa décima primeira estação está no livro de São João, capítulo 19, versículo 26, e diz o seguinte, Então Jesus, ao ver ali, ao pé da cruz, a sua mãe e o discípulo que ele amava, ele disse à mãe, Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a acolheu em sua casa. Esse versículo que ilumina hoje, mesmo sendo dentro do tema de Jesus crucificado, lembra a última coisa, a última determinação, a última revelação que Jesus fez antes de morrer. Aqui ele já estava crucificado, mas ainda estava falando quando ele disse para o discípulo, A igreja católica, então, pegou essa frase, esse desejo de Jesus, essa revelação de Jesus, para assumirmos como mãe nossa, Nossa Senhora, que é a mãe dele. Ali ele entregou como mãe do discípulo. Nós também somos discípulos. A igreja entende assim. Todos nós que seguimos Jesus Cristo, que pertencemos à igreja dele, nós somos discípulos de Jesus. Existe um mestre e vários discípulos que somos nós todos batizados. Por isso que a gente chama Nossa Senhora de Mãe, porque Jesus assim o quis. Então a gente agradece hoje a Jesus por ele ter nos dado a sua mãe como nossa mãe, mesmo num momento de profunda dor. Imagine Jesus crucificado, já pregado lá na cruz, e ainda falando, manifestando ali o seu desejo com toda a calma, com toda a paciência, e com todo o jeito, ali naquele momento de dor, ele entregou a mãe dele como nossa mãe também. Hoje pense sobre isso, sobre esse momento que foi marcante, e agradeça a Jesus por ele ter dado Nossa Senhora aqui no Paraná, aqui em Paranaguá, sob o título de Nossa Senhora do Rocio. Nossa Mãe, graças a Jesus. E hoje, segunda-feira, a programação religiosa aqui do Santuário é a missa pelos falecidos, logo mais às 19 horas. Você pode mandar o seu pedido de oração pelos comentários aqui embaixo, a gente vai levar na hora da celebração. E também a gente quer lembrar que nós estamos ainda precisando de mais pessoas que se inscrevam no nosso canal do YouTube. É por esse canal do YouTube, também pelo Facebook, que a gente transmite as coisas aqui do Santuário, o Diário do Rocio, por exemplo, a missa de quinta-feira à noite, a missa de domingo de manhã. Então, se inscreva no nosso canal, é muito simples, Santuário do Rocio. Vai lá no YouTube, se inscreva, acione o sininho, e toda vez que a gente começar uma transmissão, você vai ser notificado. Também quero convidar você para participar da campanha Filhos da Senhora do Rocio, porque é com essa campanha que a gente mantém as obras sociais aqui do Santuário. Como a campanha ainda não tem pessoas suficientes, por isso que eu preciso de você, a gente faz outros eventos, como agora está em curso a promoção de prêmios do Dia das Mães. O sorteio dessa promoção vai ser no dia 7 de maio, no sábado anterior ao Dia das Mães, e são cinco valiosos prêmios. Olha só, o quinto prêmio, R$ 1.000, o quarto prêmio, R$ 2.000, o terceiro prêmio, uma bicicleta, o segundo prêmio, uma Smart TV 36 polegadas, e o primeiro prêmio, olha que coisa, R$ 5.000. Você concorre a tudo isso com uma cartelinha que custa R$ 10. É muito fácil de participar, e eu também quero fazer um convite para você. Se você puder nos ajudar a vender as cartelas, tem os bloquinhos de 10 cartelas, você pode pegar aqui na nossa central de campanhas no Santuário, e ajudar a gente a vender. Vende na família, com os amigos do trabalho, e avisa as pessoas que comprar, que no dia do sorteio, elas não precisam estar aqui. É tudo eletrônico. Aliás, a gente usa, para saber quem ganhou, os números da Loteria Federal. Então, a gente não tem interferência nenhuma na numeração que vai ser sorteada. Então, é na sorte mesmo, mas é fácil assim de você participar de qualquer lugar do Brasil. É só você comprar, ter a sua cartelinha, os seus números ali, e concorrer pela Loteria Federal no dia 7 de abril. Ajude a gente mais essa promoção aqui do Santuário. Quem faz parte da campanha já, faz aniversário, é lembrado aqui no diário. Então, hoje nós temos aniversariantes aqui, a Jussara, que é de Curitiba, a Ivone dos Santos, que é de Janópolis, e Vera Lúcia, que é de Paranaguá, aqui onde está o Santuário Estadual. Parabéns a todas, que Deus abençoe, Nossa Senhora proteja, e muito obrigado por fazerem parte da campanha Filhos da Senhora do Rocio. Também quero lembrar que esses nomes que aparecem aqui do lado, essas logomarcas, são de empresas que apoiam o Diário do Rocio, apoiam também a transmissão das missas. Agradeço de coração por essas empresas, porque é graças a elas que tudo isso acontece. Você também queria ver o nome da sua família aqui, ou da sua empresa? É só entrar em contato conosco, e a gente vai falar para você como você tem que fazer para participar dessa grande família de patrocinadores. Quem patrocina a evangelização, tem mérito de evangelizador. Lembre-se disso. Senhor Deus, todo poderoso, fonte e origem de toda a bênção, abençoa essa água que vamos usar para pedir a proteção contra toda a doença e todo o mal. Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção que expressam nossa fé. Concedei a Deus que, utilizando-nos da água benta e desses objetos de devoção, possamos nos aproximar de vós com o coração puro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Água benta em casa é a bênção de Deus, aí pertinho de você. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Amém.